Olá, estamos aqui em mais um programa Diálogos da UNB TV. Estamos aqui nesse diálogo hoje, eu, professor Pedro Gontijo, professor aqui do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília e do Programa de Pós-Graduação em Metafísica. E esse gostoso diálogo de hoje, vou estar aqui com o professor Alexandre Han, também professor do Departamento de Filosofia e professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Tudo bem, Han? Tudo bem. Seja bem-vindo nesse diálogo. Obrigado pelo convite. Na verdade, pelo que eu acompanhei, do que você escreve sobre esse tema, e nosso tema hoje do diálogo é a popularização da filosofia, sobretudo gostaríamos muito de explorar aquele que tem sido seus estudos, sua própria leitura, naquela reflexão que o Kant faz. Mas antes disso, sobre a popularização, sobre o próprio movimento de popularização da filosofia que havia na época na Alemanha e que o Kant tem uma interação com isso. Mas eu quero voltar primeiro, porque a gente vai lá, mas sobretudo para a gente pensar também o presente. E a gente vive, não sei se podemos dizer, uma última década, mas os últimos anos, num processo também de popularização da filosofia no Brasil. Agora há pouco nós conversávamos aqui mesmo, primeiro, a gente tem filosofia vendida em bancas. Na verdade, toda a história da própria coleção, os pensadores, que foi divulgada, foi uma grande venda de livros. Eu me recordo que o volume sobre Platão, se eu não me engano, foi mais de 200 mil exemplares. Quer dizer, foi uma coisa inédita na história editorial brasileira. Nós temos aí depois revistas de filosofia também nas bancas, filósofos que assinam colunas em grandes jornais do país. Não é isso? Não sei se você acompanha um pouco esse movimento hoje de popularização também da filosofia. Sim, sim. É, bem, qualquer um que vá hoje a qualquer livraria vai ter à disposição inúmeros títulos para esse público que parece cada vez mais interessado em filosofia. E o fato de haver vários títulos, como, por exemplo, o Mundo de Sofia, que é provável que tenha iniciado muitos estudantes de filosofia no mundo da filosofia, pode ser interpretado ou pelo fato de haver atualmente, mais do que em qualquer outro momento da história, muito mais filósofos treinados academicamente. Mas também podemos, eventualmente, justificar isso pelo fato de as pessoas estarem cada vez mais inquietas com esse mundo que parece não se sentir em casa, porque é um mundo em que várias coisas precisam de algum tipo de resposta e elas não são facilmente encontradas. Além de precisar das respostas, precisam de respostas rápidas. Então, parece que a informação muito veloz, se a gente relembra do Bauman e aí a sua ideia de muito líquido, de coisas que passam muito rapidamente, outros autores que têm pesquisado sobre essa velocidade, e você tem que estar dando conta, muitas vezes, de dar respostas. Parece que o tempo todo a gente tem sido meio que pressionados a ter respostas sobre diferentes problemas. Me recordo de uma série que vi em livraria, não tive a oportunidade de ler, mas começa a aparecer o nome do filme e a filosofia, o Simpsons e a filosofia, o Senhor dos Anéis e a filosofia, enfim, Matrix e a filosofia. Começa a ter toda uma discussão, parece propor toda uma discussão sobre filosofia a partir de temas de livros ou de filmes também. Tem tido toda uma série nessa linha. Sim. Bem, eu julgo que esse fenômeno, que não é apenas brasileiro, você pode identificar isso ocorrendo em vários outros países. Na Alemanha, por exemplo, isso é algo que é crescente. Inclusive, lendo recentemente um artigo na Deutsche Welle, no qual se perguntava um pouco sobre isso para alguns filósofos lá da Universidade de Colônia, eles diziam justamente que isso pode ter um lado positivo, mas também pode ter algum lado negativo. Porque trata-se de um fenômeno problemático. Fazer do filósofo um expert, no qual, dado ele a autoridade de opinar sobre diversos assuntos, analisando e prescrevendo condutas, eventualmente isso pode significar que esses filósofos são tomados como uma espécie de guru, uma espécie de farol de valores morais, e que as pessoas não treinadas filosoficamente acabam acatando isso com uma verdade inexorável. Então, isso pode ser problemático. Na verdade, talvez aí nem tanto seria uma popularização da filosofia, porque se na verdade não leva a população a se apropriar mais da filosofia, mas talvez gera até uma relação de dependência com relação a esses experts de filosofia, pode ser algo, realmente concordo contigo, preocupante. Mas na tradição, você recordaria, talvez se esse fenômeno, inclusive, de popularização é algo que já se repetiu em outras épocas? Sim, bem, nós podemos recordar, por exemplo, entre os gregos antigos, haviam diversas escolas, as escolas helenísticas, que elas se propunham justamente a interpretar ou praticar uma filosofia que servisse como um modo de vida, em busca da felicidade, justamente fazendo uma espécie de diagnóstico de por que as pessoas não estão felizes ou o que as afasta da felicidade e propondo uma terapêutica. Mas, no século XVIII, talvez, que é onde eu gostaria de me situar mais propriamente, houve esse fenômeno de forma muito marcante e justamente numa oposição entre a filosofia acadêmica, muito desenvolvida por Christian Wolff e vários outros filósofos, especialmente no âmbito alemão, e uma reação a isso, que entendia que essa filosofia era muito árida e, ao mesmo tempo, muito distante das pessoas comuns, não treinadas filosoficamente. Então, a intenção era justamente aproximar a filosofia disso, das pessoas comuns. Mas, há diversas críticas, também já na época, feitas a esse movimento. Por exemplo, Kant entendia que, ainda que esse movimento tivesse algum mérito nas suas intenções, talvez a forma como ele levasse isso adiante era problemática. Então, Kant chega a fazer uma crítica um pouco a esse movimento de popularização da filosofia na sua época. Sim. Kant não era, a princípio, contrário à popularidade na filosofia. Ele tem uma série de textos que parece que vão nessa perspectiva de uma popularização, né? Exatamente. Um texto muito conhecido de Kant, que é a antropologia de um ponto de vista pragmático, é um texto justamente popular. No prefácio, ele já logo indica, e bem, todo o teor da obra, cheia de, digamos assim, trivialidades, comentários, anotações sobre o modo de vida comum das pessoas, indica justamente essa característica. No entanto, Kant entendia que, apesar da popularidade ser desejada, desejável, nem todo o assunto poderia ser objeto de popularização. Por exemplo, metafísica não comportaria popularidade, porque o tipo de rigor que se exigiria nesse tipo de investigação é incapaz de ser exemplificado, que era o que ele justamente entendia por popularidade, a exemplificação. Agora, no que diz respeito ao homem tomado nas diversas faculdades, aí nós poderíamos elencar uma série de exemplos, e, nesse caso, a estrutura filosófica da obra não é tanto pautada pelos exemplos, mas na forma de organização disso como um todo, como uma investigação sobre o homem. Bem, mas o que o desagradava no movimento da filosofia popular era o fato de simplificarem certos assuntos filosóficos, a tentativa de traduzir certos conceitos abstratos para as pessoas comuns acabava muitas vezes deturpando ou modificando de tal forma que se tornava irreconhecível ou até contrário às expectativas iniciais. Interessante quando você fala isso, porque, digamos, esse é um esforço que uma parcela significativamente grande de pessoas se dedica ainda hoje. Quando a gente pensa que hoje a filosofia está na escola, quando a gente pensa até que há um conjunto de pessoas que trabalham, que defendem, que produzem, fazem trabalho sério de filosofia, até com crianças, ou seja, é todo um esforço, inclusive tem pesquisas de mestrado, doutorado, nessa perspectiva de uma filosofia que possa ser mais acessível. Então, você coloca Kant e faz uma separação, faz uma distinção, então, em uma parte da filosofia metafísica que não seria passível dessa popularização e algumas outras partes que permitiriam essa popularização, né? Porque hoje, talvez, esse seja uma das dificuldades, inclusive, de autores de livros didáticos, né? Que é uma tentativa de fazer essa tradução e se valer para a produção de um material didático aquilo que se vale da tradução de uma língua para outra, a gente pode dizer que toda tradução é uma traição, tem algo aí de uma simplificação que muitas vezes compromete uma exposição mais clara do conceito do autor, né? Talvez seja relevante introduzir uma distinção entre popularização e divulgação. Nem toda divulgação é uma popularização, mas toda popularização pode ter incluído em si uma divulgação. Há, de fato, uma série de livros que pretendem, e estão disponíveis nas bancas, nas livrarias, introduzir o pensamento de alguns filósofos ou alguns temas, por exemplo, a introdução à metafísica, a introdução à epistemologia, a ética ou a introdução à Kant, com uma característica ligeiramente diferente daquelas, por exemplo, como um livro, O Mundo de Sofia, que romanceia um pouco a história da filosofia, tentando mais seduzir o leitor para que se interesse do que propriamente explicando alguns conceitos, a articulação dos mesmos. É interessante o que você fala sobre O Mundo de Sofia, que parece que é uma experiência semelhante ao Quando Nietzsche Chorou, eu tive acesso a essa obra, interessante, quer dizer, trabalha ali todo o romanceamento da relação de um conjunto de personagens, deslocando, talvez, um pouco, fazendo, inclusive, alguns encontros que jamais aconteceram, mas nessa perspectiva, então, dessa sedução, dessa aproximação das pessoas com relação ao que poderia ter sido, talvez, alguma problemática, algum discurso desses autores. Certo. Kant, por exemplo, entendia que um dos principais problemas desses filósofos populares, quando visavam se ocupar de assuntos que eram de competência daquilo que ele julgava metafísica, acabavam introduzindo certos procedimentos que eram altamente questionáveis. Por exemplo, o fato de recorrer a uma intuição intelectual. Ele recusava esse tipo de procedimento porque isso faria do filósofo uma espécie de gênio, ou um tipo de intelectual com acesso privilegiado a certas verdades que não seriam comunicáveis às outras pessoas. Então, isso acabaria fazendo com que esse filósofo popular chegasse a um resultado contrário à sua expectativa inicial. Porque a ideia é tornar cada vez mais o assunto, a filosofia, mais clara. Mas, para tal, ela tem de ser comunicável. E Kant julgava que a comunicabilidade da filosofia está diretamente vinculada à sua clareza lógica e não apenas à sua clareza estética, ou seja, aos exemplos. Interessante. Pois é, uma questão que me intriga quando fazemos essa discussão sobre a popularização é que, de um lado, nós que trabalhamos com filosofia, quer dizer, nos interessa pesquisar, nós gostamos. Muitas vezes, a gente até no cotidiano, de sala de aula ou mesmo fora da universidade, muitas vezes interessa. Quer dizer, como fazer com que outras pessoas que interagem conosco possam, de alguma maneira, compreender os conceitos, compreender as ideias, as teorias desse filósofo. E quando a gente tem a filosofia mesmo como uma presença massiva em escolas, então, isso deixa de ser só uma mera questão de vontade, mas a própria popularização, ou talvez se a gente faz a diferença que você propôs, essa divulgação se torna uma política de Estado, de estar presente. Então, como é que a gente poderia, talvez, distinguir, assim, o que pode ser uma prática interessante, uma prática produtiva, talvez, de popularização e daquilo que talvez seja uma prática que não contribui para a filosofia. Porque, por outro lado, também, eu já ouvi, por exemplo, algumas críticas, algumas dessas tentativas, algumas dessas experimentações, talvez por um certo academicismo exacerbado, né? Onde, de repente, também parece que essa filosofia a uma língua de segurança apropriada apenas por um grupo extremamente restrito e de muito pouco acesso ou de possibilidade disso ser disseminado a um público maior na sociedade. Não sei como é que você vê essa problemática, a partir do próprio Kant ou a partir da sua própria experiência acadêmica? Eu acho que o ponto que permite uma conexão tanto com essa popularização atual quanto aquela que era objeto de discussão no tempo de Kant é que o filósofo popular pode correr o risco, em uma certa altura, de o seu discurso ser tomado por verdadeiro e não mais objeto de alguma crítica, algum questionamento. Esse tipo de filosofia popular... Verdadeiro só por ser dele, daquela figura específica. Exatamente, como um argumento de autoridade. Talvez uma forma muito saudável de popularizar a filosofia seria justamente deixar claro esse caráter revisionista, crítico, de um constante fazer filosofia e não, como o próprio Kant sugere, que não seria possível aprender filosofia, mas sim aprender a filosofar. Então, o nosso contato com os filósofos seria mais como uma espécie de modelo ou um exemplo de como foi feito o uso da razão, mas não propriamente como uma espécie de oráculo onde nós vamos consultar como nós devemos interpretar as coisas. Porque, diferente de outras ciências, a filosofia não tem respostas prontas e definitivas. Essa sua fala me recordou muito uma entrevista do Foucault, quando convidado a uma entrevista no jornal, em que ele pede que o nome dele seja ocultado. Aqui em português está conhecido como o filósofo mascarado, essa entrevista. E é interessante que a justificativa dele para que se ocultasse o nome dele, quem estava sendo entrevistado, é justamente porque ele percebia que havia, muitas vezes, um posicionamento das pessoas, já se gostariam ou detestariam do que poderia estar escrito ou poderia estar dito, por ser ele que estava dizendo, por ser ele a figura. Então, de repente, isso diminuiria o rigor das pessoas em verificar a argumentação, em verificar o trabalho conceitual, por ser ele. Então, a ideia do mascarado, do oculto aí, para ver se as pessoas iam ao texto, objetivamente, as questões que ele respondia, para evitar essa ideia de um guru, de um líder que já servisse como uma autoridade, um argumento de autoridade. Certamente. Eu acho que, apesar dessas possíveis dificuldades, não é o caso de nós rechaçarmos, por exemplo, que o filósofo possa se ocupar de questões mundanas, porque a filosofia acadêmica, muitas vezes, parece estar como que encerrada numa torre de marfim, que afastaria das pessoas comuns. Eu acho que o filósofo, sim, pode se ocupar das questões mundanas, dos problemas. Na verdade, a história da filosofia sempre mostrou que muitas questões que são tratadas pelos filósofos têm a sua origem no mundo da vida, do cotidiano. Basta apenas que o tratamento dado a esses problemas não seja reducionista. Talvez essa seja a principal crítica que é feita, muitas vezes, aos filósofos populares, que parecem escrever para um público que não tem um fôlego muito grande na leitura filosófica, que quer que o trabalho seja facilitado na leitura, com pequenas doses de teoria e muito exemplo. Enquanto que nós estamos acostumados com o livro de filosofia, nós sabemos que os exemplos são muito escassos e a parte teórica é muito intrincada e longa. Então, talvez... Desculpa, até te interromper no meio desse raciocínio. Talvez o problema esteja mais naquilo que estão fazendo ou talvez naquilo que falta fazer a partir desse trabalho. Não sei. Porque como é que a gente equilibra essa possibilidade de uma filosofia que expande seus horizontes e ocupa diferentes espaços. Me recordo com uma outra colega que também trabalha com o ensino de filosofia. Uma época a gente discutia. Será que, assim como a gente pensa em ensino de filosofia, filosofia na escola, não era interessante pensar em filosofia no rádio? Hoje a gente tem filósofo que faz programa diário em rádio. Falava até filósofo no hospital, filosofia no hospital. Ou seja, há diferentes espaços que seriam possíveis da gente levar a filosofia e de lá ter algum tipo de recepção. Mas qual? Me recordo do David Kennedy também, que é um pesquisador da área do ensino da filosofia. Ele dizia, em filosofia com crianças, ele dizia, a filosofia com crianças que eu trabalho é a filosofia socrática. Então, eu pergunto isso porque talvez até poderíamos dizer, não sei se estou correto nisso, mas que talvez algumas filosofias até se prestariam mais, já que Kant fazia inclusive uma distinção, algumas filosofias se prestariam mais para um trabalho de popularização e talvez outras filosofias, esse trabalho seria muito mais complicado pela própria densidade teórica ou de trabalho teórico que demandaria. Não sei, estou tentando aqui pensar um pouco sobre essas questões para que a gente tenha um equilíbrio, de um lado, de uma filosofia que se permita ocupar outros espaços, mas, ao mesmo tempo, não perca a densidade especulativa, conceitual e argumentativa que ela precisa ter. Concordo. Nós podemos observar, por exemplo, que a maior parte dos temas que ocupam a filosofia popular estão em torno da praxis. Nós observamos, então, uma grande especulação em temas envoltos na moral, na política, próprios da antropologia ou psicologia, mas pouco especulação em torno, por exemplo, de filosofia da ciência, de epistemologia, de metafísica propriamente dita e, em certo modo, inclusive até de estética. Então, isso parece denotar justamente aquilo que eu indicava no início, que o filósofo popular parece ser procurado e visto um pouco como aquele que deveria fornecer algum tipo de receita, fórmula ou mesmo alternativa para a solução dos problemas da vida cotidiana, a fim de que as pessoas pudessem, talvez, encontrar uma saída para viver melhor. Vai exigir de nós, realmente, outros diálogos. Alexandre, foi muito bom dialogar contigo aqui sobre a popularização da filosofia com essas considerações. Muito obrigado. Obrigado, eu. E assim, então, encerramos mais um Diálogos da UNBTV.